Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física, Inglês ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir a prova do Colégio Militar, acesso ao sexto ano, do ano de 2017, questão 13. E essa daí diz o seguinte, calcule o valor multiplicando os 30 fatores abaixo. Então, tem um monte de conta para fazer, que é 1, 40 avos, mais 1. Então, vou multiplicar esse 1 por 40 em cima e embaixo, então é 40 mais 40, é 40 sobre 40. Isso aqui é a mesma coisa que 1, né? Vezes 1 sobre 41, mais 1, para poder fazer a conta, esse 1 aqui eu vou chamar de 41 dividido por 41, que dá rigorosamente no mesmo, 1 sobre 42, mais, adivinha, 42 dividido por 42. Um montão de números aí, que ninguém merece fazer essa conta com 30 fatores, né? E aqui vai dar 1 sobre 68, mais 1, que é 68 sobre 68. E, finalmente, 1 sobre 69, mais 69 sobre 69. Bem, todo mundo está aqui dividido por 40, né? Então, 40 mais 1, 41 dividido por 40, vezes 1 mais 41, 42, dividido por 41, vezes 43 dividido por 42, 42, vezes um montão de números aí no meio do caminho, fica 69 dividido por 68, e aqui vai ficar 70 dividido por 69. Aí, a gente pode fazer um montão de cortes, ó, quais vão ser esses cortes? 41 dividido por 41, né? Vai embora um outro, 42 com 42, 43 com 1, 43, que você não está enxergando, mas ele está aqui. Esses cortes vão ir sucessivamente, vai acontecer com esse 68 aqui, sendo cortado com um outro 68 que está perdido aqui em cima, e esse 69, vai ser 69. Quando for ver, vai sobrar 70 sobre 40, e dividido todo mundo por 10, vai dar 7 quartos. Na letra C, de cachorro louco, é uma questão genial, muito bonitinha. Espero que vocês tenham gostado também, né? Pra mim, foi divertido fazer essa questão. E é interessante quando você enxerga e faz ela rapidinho, né? Merece aí uma pequena salva de aplausos aí à banca que fez isso. Isso tudo dito, vamos lembrar vocês que aqui a gente tem aula todo santo dia, Física e Matemática, seis dias da semana, quarta-feira em inglês, baseada em música, pedindo pra você deixar um like aí, compartilhar com os amigos, se gosta do trabalho, com os inimigos, se não gosta tanto assim, mas principalmente, dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que tem um montão de curso pra te ajudar, e no mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.